Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter World Mais um guia de arma, hoje focado no fuzil arco pesado E também conhecido como Heavy Ball Gun pela galera que joga em inglês Ou os Monster Hunters mais antigos Essa arma tem se tornado evidência depois do Extreme Behemoth Que a galera tem feito cluster e tudo mais Pra jogar vários players com essa arma Pra tentar matar o monstro E é uma arma interessante Pode ser usada aí pra dar muito dano Você vai ter a segurança de conseguir atacar o monstro a distância, esquivar Você tem uma quantidade maior de munição disponível Você tem acesso a munições exclusivas que somente a Heavy Ball Gun tem Ela tem alguns danos muito fortes, né? Porém, como vocês podem ver, a movimentação dela é mais pesada É uma coisa um pouco negativa da arma, né? Mas ainda assim compensa Ela tem defesa, vocês vão ver também mais pra frente Ela tem escudo, né? Diferente da Light Ball Gun Mais pra frente vocês vão ver E é uma arma aí muito interessante Pra você estar usando como DPS Como o cara que vai dar dano de status e tudo mais No mais, eu espero que vocês gostem do vídeo aí Quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like no início Dá aquela força demais aqui no YouTube Sem mais delongas, vamos às informações que interessam Bom, o fuzil arco pesado tem poucos movimentos, né? O básico que você precisa saber pra jogar com esse tipo de arma É que você tem, pra cada tipo de munição Um alcance crítico, né? Uma distância crítica Então, se você tá muito longe, por exemplo O jogo vai te mostrar que você tá fora de alcance Se você tá mais perto Ele fica com essa mira Aqui ainda não é o ideal E quando você tá na distância crítica Você vai ter esse círculo laranjado interno aqui Que mostra que você está na distância crítica Pra cada tipo de munição Existe uma distância crítica diferente Então, tenha isso aí em mente Pra você trocar a munição Na verdade, pra você mirar Você vai apertar L2 L2 vai te mostrar aqui a mira Pra você mudar o armamento Você pode apertar L1 Aí, triângulo, ele vai subir X, ele vai descer E aí, você vai escolher a forma que for do seu agrado Você pode fazer também com o direcional de pad Pra cima ou pra baixo E aí, basta colocar ali aquela marquinha verde Em cima da munição que você quer usar no momento E ela já vai estar apta pra ser utilizada Você não precisa carregar a munição com triângulo Igual você faz num arco, por exemplo Outro detalhe importante Que você precisa saber É que do lado esquerdo da munição Tem ali A quantidade de munição que você tem Então, eu tenho um tiro ali De munição normal E do lado direito Tem o número 1, né Esse número 1 aí Vai dizer a raridade da arma Que eu estou utilizando Então, quanto maior esse número Mais forte vai ser o tipo do tiro Se eu estou usando munição normal Do tipo 1 Ele é mais fraco Do que a munição normal do tipo 2 Que é mais fraco Que a munição normal do tipo 3 Isso vale pra todas as armas Quanto maior o número do lado direito Mais raro é Consequentemente maior o dano Que essa munição vai dar, né Armas mais raras vão ter Tipos de munições específicas Com a raridade maior Bom, dito isso A gente pode Mostrar aqui um pouquinho E falar um pouco das munições Na verdade Antes de falar dos tipos De armamentos Mostrar esse ataque básico Que é o ataque corpo a corpo Ele tem propriedade De Nocautear os monstros Apesar de não ser a classe Ideal pra isso Com esse tipo de ataque Corpo a corpo Você tem outras munições Outras formas mais interessantes Mas fica aí Caso você esteja cara a cara Com o monstro Você pode usar o ataque Corpo a corpo É importante que você saiba Que a Heavy Ball Gun Ela tem quatro tipos De munições diferentes, né São munições de dano puro Temos munições de dano elemental Munições de status E munição de suporte Para caso você queira ajudar Os seus colegas de time E vamos tratar agora Cada um desses, né Então a munição normal Essa que a gente está usando aqui É a mais comum Quando você Não tem outras, né Você vai utilizá-las Mas é ideal que você Fique entre a munição de nível 2 E a munição de nível 3 Que são munições aí Que já tem um dano Mais razoável, né Mais interessante Para você terminar Basicamente A arma Você atirou com R2 Você mira com R2 Atira com R2 E aí acabou ali A sua munição Você vai apertar triângulo Para fazer a recarga Está vendo Então para cada tipo de armamento Vai ter Essa recarga E aí Falando aqui Da munição normal Essa é a mais comum Normalmente A sua build Não vai ser muito Focada em munição normal Você vai fazer Uma build Ou focada Em munição dispersa Ou focada Em munição perfurante A munição dispersa Por exemplo É um tipo de munição Como se fosse Uma shotgun Você está perto do monstro E vai dar um tiro Que espalha Ele é ótimo Para quebrar A parte dos monstros Por exemplo Se você acerta A cara do monstro Também pode ser Que você consiga Nocauteá-lo Esse tipo de munição É muito bom Para você atirar No chifre Atirar em partes Mais duras Do monstro Temos ainda Temos ainda Como dano puro Por exemplo Aqui temos a munição cortante Essa munição cortante É interessante Que ela tem a propriedade De corte Depois que ela explode Ela vai dando vários cortes Normalmente você vai jogar Na cauda do monstro Por exemplo Se você quiser cortar A cauda do monstro Essa munição Que pode ser usada Para isso Ela também vai dar crítico Então você pode jogar Na cara do monstro Também Ele vai dar esses cortes Críticos Na cara do monstro Mas É uma forma De se você está Jogando no solo Por exemplo Cortar as partes Do monstro Usando munição cortante Ela também é de dano puro Munição pegajosa Também É bem interessante Ela Inicialmente Ela se prende no monstro E depois Ela explode Isso é bom também Porque a explosão dela Ela meio que Bypassa Armadura de monstros Tem certas partes São muito duras Se você atira ali Depois quando ela explode Ela bypassa Então Munição pegajosa É bacana Também Para você jogar Na cara do monstro Jogar em algumas partes Mais duras dele Fazer essa combinação Você pode fazer Uma build também Focada Só em munição pegajosa Se for o caso Tem várias Várias Builds aí Diferentes Você pode fazer Bom Aproveitando Para olhar Todos os tipos De munições Aqui Vou mostrar Para vocês Que o cara Da Revival Gun Ele vai ter que Cultivar bastante Utilizar bastante A área da botânica Para estar sempre Fazendo As munições Da arma Então A gente tem Aqui todos os tipos Munição perfurante Essa arma minha Aqui Eu não sei nem Se ela tem Deixa eu ver Aqui Munição perfurante Tem sim Munição perfurante Ela tem uma característica Interessante Mostra para vocês A munição perfurante É como o próprio nome Diz Ela perfura o monstro Dependendo do ângulo Que você acertar o monstro Como se ela fosse Percorrendo o corpo Do monstro Então Se eu atirar aqui Por exemplo Nesse barril Ele vai perfurar E acertar o de trás Deixa eu Pegar um outro Aqui por exemplo Tem um Logo lá atrás Não sei se vai dar Para ver Está vendo Ela passa De um Ela perfura E vai até o outro Vamos tentar Ver se daqui Ele vai chegar Até lá naquele outro Você atira Ela perfura Passa E ainda bate Na outra Está vendo Vamos aqui Mais um tiro Perfurou Passou E bateu Na próxima Então Essa é a ideia De dano Quando você tem Munição perfurante Às vezes Você pode ter Uma build Baseada nisso Também Fortalecer Dano perfurante Vamos voltar Aqui na lista De criação A gente tem Aqui munição Dispersa Eu já mostrei Que é tipo Aquela shotgun Munição pegajosa A bomba Fragmentada Também faz parte E ela é exclusiva Bomba Fragmentada É exclusiva Da Heavy Ball Gun E Você Deixa eu voltar Aqui Bomba Fragmentada Está aqui Bomba Fragmentada Você mira Ela como se fosse Um morteiro E aí Onde ficar Vermelho É onde você Vai jogar Então Ela bate E ela fragmenta Em outras bombas E isso aí Dá dano crítico No monstro Tem propriedade Também de Knockout Pode derrubar O monstro Isso aqui é interessante Pra caramba E normalmente A galera que faz Cluster De Heavy Ball Gun Leva bastante Dessa munição E vai todo mundo Jogando isso Em cima do monstro Detona Com o monstro Essa arma É muito forte A outra Golpe Que é exclusivo Que é a munição De Serp A munição De Serp Aquele golpe Que você já deve ter visto Algumas pessoas Utilizando Quando colocam Um barril Vamos ver se a gente Tem um barril Aqui Super bomba Barril Mega bomba Não tem Vou colocar Uma mega bomba Aqui Normalmente A galera Coloca Os barrios E depois Utiliza Aí a munição De Serp Pra Pra fazer A explosão Final Usa Dá um tiro Com a explosão Final Dela Explode Todas as bombas Da galera Dando um dano Legal No monstro Mostra Mostra ela Aqui de novo Normalmente Não tem Tanta Munição Ali De recarga Isso aí Vai variar De cada arma Mas é isso aí Você tendo Ali pode Recarregar E usar De novo Então Esses dois Golpes Causam Um dano Enorme No monstro E se o monstro Tá ali Deitado Tá Em uma Trap Você pode Usar Que você Vai garantir Um dano Legal Depois Alterna Pra outros E continua Atirando Então A gente Vai ter Ainda Danos Elementais Munição Venenosa Normalmente Você pode Fazer Uma build E tentar Dar mais Status No monstro Munição Venenosa Pra envenenar A paralisante Pra você Tá paralisando Muita gente Leva Bastante Munição Sonífera Pra colocar O monstro Pra dormir No meio Da batalha E colocar Os barris Monstros Muito Fortes Isso aqui É muito Utilizado E a munição Exaustiva Pra sugar O vigor Do monstro Esses aí São alguns Algumas Das munições De status Fora isso Você tem As munições De suporte Que é a munição Curativa Você pode Atirar No seu Colega E aí você Vai curar A vida dele Você tem a munição Demoníaca Que quando você Atirar no teu Amigo Vai aumentar O ataque dele É como se você Tivesse usando Uma pílula Demoníaca Ou na verdade Ali O pó demoníaco Então você vai Estar atirando No teu amigo Vai aumentar O ataque dele Tem a munição De armadura Se você atirar Na armadura Do teu amigo Vai aumentar A defesa dele São aí Alguns dos armamentos De suporte É isso Aí você ainda tem As munições Elementais Munição de raios Se aquele monstro Que você está enfrentando Tem fraqueza Raio Você vai utilizar Armamento Contra raio Pode fazer uma build Focada em dano elemental Tudo mais Vamos ver se a gente Tem aqui Eu tenho De raio Uma coisa bacana É que A munição Elemental Ela tem a propriedade Como se ela fosse Perfurante Armas perfurantes Elas te dão A maior distância Crítico Quanto maior a distância Normalmente vai ser Maior o dano E aí Você tem essa vantagem Quando você está usando Munição do tipo elemental Cada arma Você vai ter Diferentes tipos De munição Elemental Vai variar De cada arma Você tem a munição Sedativa Também Quando você quiser jogar Para colocar o monstro Para dormir Se ele já estiver Em uma trap Já estiver quase morrendo Você coloca ele Na armadilha Joga a munição Sedativa Você vai colocar o monstro Para dormir Para capturar No caso Munição sonífera Para colocar o monstro Para dormir Isso aí Que eu já falei Agora tem um outro detalhe Quero mostrar aqui Rapidinho Antes de entrar Em uma característica Importante Dessa arma É que Você tem um movimento Por exemplo Essa munição cortante Ali Ela tem que recarregar Se eu estiver Deslizando Deslizei Apertei X R2 Eu já faço Uma recarga Enquanto eu estou Enquanto eu estou pulando Vamos lá de novo Estou aqui correndo Comecei a deslizar Aperto X E R2 Você diz que a Revolgan Ela tem dois tipos Né Diferentes aí De arma Por exemplo Essa que eu estou aqui Você vai Quando você apertar Bolinha Você está com a arma Aqui Apertou bolinha Você vai trocar Para esse armamento Único Dela Aqui No caso Essa que eu estou Utilizando Ela é uma Ela é do tipo Como se fosse Uma sniper Mesmo Né Qual que é a propriedade Dela quando ela é uma sniper Ela vai Dar um ataque Perfurante A propriedade Dela vai ser Ela vai dar Um dano perfurante Então você vai tentar Escolher um ângulo Legal De forma que Ultrapasse Ali Que perfure O monstro Todo Né Na hora que você for atirar E ela vai Ultrapassar isso E depois vai causar Um dano explosivo Né Então vamos lá Dar o ataque Ó Ele bypassou aqui E foi explodindo tudo Tá vendo Então essa é a utilização Desse tipo de arma Você vai ter Armas Havbolgan De dois tipos Vou mostrar aqui Para vocês Rapidamente Nos equipamentos Né Se você der uma olhada Ali na parte direita Informação do equipamento Munição especial Ó Francocerpia Atiradora É quando ela é Daquele tipo Perfurante De sniper Já a munição especial Cora Serp Ela é focada Como se fosse Uma metralhadora Mesmo Quando você troca Para o modo especial Dela Você vai descarregar A arma todinha E ela vai aumentando Descarregamento Nível 1 Nível 1 E depois vai virando 2 E é como se finalizasse Com armamento De raridade Nível 3 Né Então ele vai aumentando Conforme a sequência De descarregamento Da arma E aí Isso aí vai voltando Com o tempo Então se acabou Descarregar A arma Na cabeça Do monstro Você volta Aperta a bolinha De novo Ele já Depois que descarrega Ele já volta Ao normal Para a arma Né Aí basta você Alternar E continuar Atirando Com as munições E aí Aguarda Aquela barrinha Voltar Quando ela Encher De novo Ou na verdade Ela não precisa Encher por completo Né Como posso mostrar Para vocês Aqui ó Você apertou Bolinha Já encheu Um pouquinho Só que não é Muita vantagem Né A vantagem É você esperar Encher praticamente Tudo Para você conseguir O maior dano Possível Enquanto isso Você vai atirando Com outras armas Então Essas são as principais Diferenças Né Quando você usar A sniper Tente Usar um ângulo Onde perfure O máximo O corpo do monstro Quando você usar Essa Vá na frente Do monstro E tente descarregar Na cabeça dele Né Você pode conseguir Até nocauteá-lo Aí no caso Ou pelo menos Deixar ele exausto Tudo mais Uma outra coisa Bacana dessa arma É a questão Do escudo Né O escudo que eu comentei Ó Eu vou atirar aqui E olha o que vai acontecer Tá vendo E eu consegui Aguentar o impacto Né Então é É um bloqueio Aí Normalmente Essa arma Aqui tem Essa Essa capacidade Diferente Da Lightbowl Gun Né Fuzil arco leve Então Às vezes Você tá ali Na cara do monstro Ele pode te dar Um dano muito forte Você pode segurar Isso Não precisa fazer nada Você pode continuar Atacando Continuar fazendo O que você precisa Daqui a pouquinho Eu vou mostrar Um pouco Como é que faz isso Né No caso Aqui eu tô usando Uma skill De bloqueio E além disso Eu ativei Aí O aumento De bloqueio Que é ativado Aí Pela modificação Da arma Se você der Uma olhada Ali Do lado No status Lá embaixo Tem modificações Personalizadas Tá escrito Escudo Então Eu coloquei Uma de escudo Tem dois Supressores De recuo Eu vou mostrar Isso Lá No ferreiro Agora Pra gente Terminar De falar Aí Da Heavy Bow Gun Vamos mostrar Um pouco Mais Do Dos Tipos de munição Né Os tipos de armas E também As modificações Que você pode fazer Na Heavy Bow Gun Lá no ferreiro Vamos lá Aqui no ferreiro Na árvore Dos fuzil arcos Você vai ver Que cada fuzil arco Aí tem uma lista Diferente De munições Que ele pode Suportar Se você apertar L3 Por exemplo Aqui em cima Da arma Que eu tô Vai mostrar Ali o tipo De munição Que ela suporta Vai mostrar Também O tipo De capacidade E o tipo De disparo Né Então Se você der Uma olhada Ali ó Tipo de disparo Quando tem O recuo Mais um Significa Que aquele tiro Quando eu der Eu vou ter Um tempo de animação De recuo Ali né A arma Eu atiro Ele meio que Dá um recuo Eu tenho que esperar Essa animação Do recuo Terminar Pra eu continuar Atirando Ou pra eu mudar De arma Trocar Continuar atirando Né Então Quanto maior Essa soma Aí do recuo Maior vai ser O recuo Da arma Né Não é interessante Que você tenha O recuo Muito alto Que isso aí Vai te tomar Tempo Pode te colocar Em perigo Na frente Do monstro Ali Se você tem Um tiro Que tem O recuo Muito alto Né E recarregamento É a mesma coisa Logo ao lado Do tipo Do tipo Do tipo de disparo A gente tem O recarregamento Vai ter Recarregamento De arma Que é mais demorado Né Então Quando está Ali lento Significa Que você deu Aquele tiro Agora Pra recarregar Ele e atirar Novamente Você vai ter Um recarregamento Lento Isso pode ser Ruim Dependendo do tipo De build Que você está Fazendo Então Você vai pensar Nisso A hora que estiver Fazendo uma build Né Ah Eu quero Focar numa build De dano perfurante Então Pô Eu não quero Sei lá Um Um dano perfurante Que seja Lento O recarregamento Dele Ou que tenha Muito recuo E como é que você vai fazer Esse tipo de correção Né Na sua build Aí é que entra Aqui Também No ferreiro Você vem aqui Em personalizar Fuzil arco E aqui Uma amostra Do que eu fiz Né Por exemplo Aqui você vai ter Seis tipos De personalização O escudo É exclusivo Do fuzil arco Pesado Não tem ele Na Lightbow gun Né No fuzil arco leve Por exemplo Ele é exclusivo Aqui Porque ele tem Aquela propriedade De defesa O supressor De recuo Vai ser Para você Se você quer Melhorar E o recuo De alguma munição Específica Que é o foco Da tua build Você vai colocar Supressor de recuo Para melhorar aquilo A arma É muito boa Ela tem Muita munição Daquele tipo Porém Ela tem Muito recuo Aí você vem aqui Faz o ajuste Com supressor de recuo Ah não A minha arma Que eu escolhi Ela tem O dano Muito bom Tem muita munição Mas A recarga É muito demorada Então Você vem aqui Faz uma correção Coloca aqui Assistente de recarga Ele vai fazer Essa correção E aí você aumenta Até deixar Aquele tipo de munição Que é essencial Para você Com menos recuo Com menos tempo De recarga E tudo mais Outro ponto Aqui É o supressor De desvio Se você der Uma olhada Na arma Você vai ver Aqui a arma Que eu estou usando Ali Do lado direito Informação de equipamento Logo abaixo Dos engastos Ali tem desvio O desvio Da minha arma É baixo Então Eu nem preciso Fazer muita correção Disso Mas Pode ser Que você pegou Uma arma Que é muito boa Mas ela tem Desvio E aí você pode Fazer a correção Disso Colocando um supressor De desvio Por exemplo Você pode ainda Fazer uma build Focada em dano Mais próximo Do monstro Ele vai te dar Um bônus De ataque Aqui Aí você vai Colocar aqui Dano de alcance Próximo Para o tipo De munição Que você Aquela munição Por exemplo Dispersa A dispersa Que você ataca De perto Isso aqui Vai ganhar bônus E aí Vai variar De cada build Também Se você está Fazendo uma build Focada Sei lá Em ataque a distância Perfurante Você pode usar Aqui Como modificador Para ganhar bônus De ataque a distância Colocando mais Ataque a distância Se você quer Fazer aquilo Que eu falei Colocar Ganhar defesa Você coloca o escudo Que ele vai agir Como se fosse Uma skill Chamada Aumento de bloqueio O aumento de bloqueio Ele vai Permitir Que você Consiga resistir A alguns danos De impacto Muito forte O golpe Viria Te derrubaria Como é o caso Daquela bomba Lá Se você Aquela bomba Que eu estourei Se você Tivesse em isso Ele não Aguentaria Impacto E o hunter Iria cair Então aqui Que você vai escolher De forma geral Esse é o básico Que você precisa saber Já para entender E começar A jogar de Heavy Ball Gun Eu espero Que esse vídeo Tenha sido útil Para vocês Tenha ajudado Se ajudou Deixe nos comentários Para eu saber Se faltou algum detalhe Se você ainda tem Alguma dúvida Deixe aí também Que eu vou estar Respondendo A cada um de vocês Se você não é inscrito No canal Fica o convite Para se inscrever Se você já é inscrito Assine o sininho Para receber A notificação De novos vídeos Acesse também A playlist Com vídeos De dicas De Monster Hunter World Tem muita coisa Aqui já no canal Beleza? No mais É isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E Fui! Tchau